Festa Julina de última hora, que eu não tenho look e preciso improvisar. Tava decidida, eu não ia caráter, mas agora eu resolvi, porque eu encontrei um vestido aqui estampado bem de verão, assim, na verdade um vestido bem soltinho, que tava numa sacola de roupas que eu recebi. Resolvi dar uma pequena mexida e vou improvisar um look pra essa festa. É o vídeo, é a dica, assim, mais fácil, mais rápida que vocês vão ver por aqui, mas eu tenho certeza de que todo mundo tem um vestidinho, assim, simples, fácil, que dá pra aproveitar. Bora lá pro passo a passo. Bom, então, esse aqui é o vestido que eu encontrei pra fazer essa adaptação. É um vestido de viscose, super confortável, e aqui eu tenho um desmanchador de costura e tenho uma tesoura. Vou optar por cortar mesmo, porque não tem necessidade, assim, de fazer nada embutido, nem nada. Então, eu vou começar removendo toda essa pala que vem da cintura pra cima. Então, eu removo toda a parte de cima do vestido. A parte de baixo já tem elástico, né? Ele é com as costas de fora, então, essa parte já tá com o acabamento prontinho. Até aqui, tudo bem. Depois, a gente só precisa tirar o desfiadinho que fica do tecido que foi cortado, mas isso é aquela limpeza. E agora, na parte de cima, eu vou aproveitar essas duas faixas que tinha na lateral do corpo, que fazia justamente a amarração. Agora, eu vou encontrar ali a metade da metade da frente, vou posicionar uma faixa de cada lado pra simular um suspensório. Porém, como ele não tem o comprimento necessário, eu vou fazer com a amarração atrás do pescoço. Então, aqui é só costurar. Aqui eu passei uma costura na máquina reta, já fixei bem a costura ali da frente pra não ficar virando. Vou usar amarradinho no corpo, atrás do pescoço, e ainda com a alcinha do busto ali da blusinha, da parte de cima da blusa. Com essas alcinhas, eu vou cortar e vou aproveitar pra usar, pra amarrar no cabelo. Como se fossem lacinhos da Maria Chiquinha. Super fácil, super simples, mas pronto. Já tenho a roupa de festa junina, a estampa tá super delicada e super confortável. Dá pra aproveitar sim. E aí, o que vocês acham? Vocês acharam muito fácil, não é? E olha só, já deu todo um look, né? Toda uma carinha diferente, toda uma bela improvisada. Eu realmente achei que não ia caráter esse ano. E tô muito satisfeita com o resultado. Espero de coração que vocês façam também, que vocês procurem aí. Lembrem, festa junina, festa caifira, não precisa ser aquela roupa feita especificamente pra aquilo. Nada que uma roupinha estampada, ou então uma mistura. Se você não tem uma roupa muito estampada, faz assim, tipo, xadrez em cima e estampado embaixo, bolinha. A ideia é ser assim, bastante cor, essa coisa exagerada que deixa bonito e deixa bem característico mesmo, assim, dessa época, né? Pelo menos é o que eu penso. Enfim, espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tô super feliz com o resultado. Apesar de ter sido, assim, realmente um improviso. Um vídeo, uma customização super rapidinha. Mas tô muito feliz com o resultado. Espero de coração que vocês tenham gostado também. Beijo grande e até o próximo.